Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe os vídeos Gente, pra ver esses vídeos tem que se inscrever no canal Dinho Universo Pra ver todos os vídeos Eles pegaram o jumento de Dinho Nesse vídeo agora, na parte 2, está mostrando As jumentas não pegaram não Fica com Deus a todos Vamos lá, olha onde eles pegaram os jumentos Isso aí Vamos subir na varela Vamos ver ela atravessando Ela atravessa pra ir de novo Eles acabam cantando direitinho O chugai tá lá embaixo, né chugai Tira um andar aí, rapaz Vamos lá, né Aí quando descer aqui, você vai tirar direto aqui, né É, vamos descer com ela lá pra porta de casa Pra lá? Pra porta da casa Então eu vou pra lá e espera lá, viu Daqui a pouco nós desce embalando com ela por aí Tá aqui pra nós chegar na casa Que aqui é a cabadeira Esse aqui é o ralão Esse aqui é o ralão E vamos aí nessa mata aí Aonde? Aí, vamos aí com ela aí Não pode gritar na frente não, rapaz Vocês tira aqui na frente, fica calado Vai, Marcos Antônio Vai, Marcos Antônio Bota essa água nos pés de rumentão maior Pode botar aqui sem medo Vai voltar aqui, vai voltar aqui Vai, Marcos Antônio, bota o rumento ali Vai, Marcos Antônio Vai, Marcos Antônio Vai, Marcos Antônio É o tio aquele? É, é aquele Aê, moleque tostado Cala a boca aqui, só que eu penso pra cá Vai ficar deixando né Vai ficar deixando né Ai, eu que saúdo Desculpa aí Eita meu patrão O jumento por riba e eu pegando na mão do jumento Cadê o cavalo? Cadê o cavalo? Aí tu, como foi, tu o que? Eu fiquei na pastora ali Aí quando o jumento vinha e botei nele Aí peguei ele no meio Aí deu aquele carro, eu arreguei o carro por cima Mas eu só peguei na mão dele Não deu pra segurar, o cavalo já batei também na carreira Aí perdeu o cavalo também Aí segura... Eita gente, aqui é um tanque de pedra no meio do mato Tem um lebre nele essa semana Então, adiantou uma vinha aqui nas fendas das pedras Essa jumenta já levou 32 carreiras E até agora não pegaram ainda É a jumenta da bala Mas na verdade eles vão pegar mais o jumento Só que querem pegar ela também Mas não conseguem não Já pegaram o filho dela, já soltaram, botaram o chucai Mas ela mesmo não pegaram ainda não Se pegaram só uma vez, não sei dizer bem não O que tinha aqui lá? Quem vai com eles? Passou o chucai aqui, deram uns vidros e calor Isso aí, jumentinho com o rotundinho Assim é Rafinho recanto Pode ser o que? O jumentinho do professor está deixando ele no grau Esse teu jumentinho tem quantos anos mais ou menos? É novo, jumentinho de dois anos agora Pôrinho, pôrinho Todo ganho pra correr né? Tá Eu apanhei ele novinho Quando o fazendeiro apatou ele Aí eu fui e comprei Eu fui e comprei Eu fui e comprei Tu começou a correr o campo com quantos anos? Com uma igreja, fazenda ali Cheguei lá com quatro anos de idade Comecei a ir na rua Daí por diante E um time meu E o time meu E Jaime Casuza Foi quem me incidiu Que era quem pegar o gado do doutor todo Todo ano a gente pega esse pegar o gado E eu comecei molequinho com nove, dez anos E daí por diante eu gostava muito desse dia Era meio que um pai pra mim É Foi a minha inspiração de mato Daí fui diante de todo campo que ele me chamava Me incentivava Era que a Mazuza não deu era? Era Eu ouvi falar neles já Era Jaime Casuza Fim de Casuza e da Maiara Não sei se foi o João Duoco que falou no dia daquele vídeo De lá e falou É Jaime Casuza E daí eu tive uma inspiração muito grande nesse meu terreno Morreu Até hoje eu sinto a perca dele ainda muito É O negócio de mato assim eu até me emociono com o negócio desse Se lembra né? Me lembro Arrepei todinho As carreiras múltiplas Mas ele não mato Foi meio incendi Foi aqui É O Jaime Casuza É O Jaime Casuza né Ele faleceu de que? O Maribão de Cabuco É Aleixo O Maribão de Cabuco O Maribão de Cabuco O Maribão de Cabuco ferrou ele Eu conheço uma pessoa ali não lembro não mas anda com remédio no bolso É Ele na época ele tava arrancando um mato ao redor de casa e o Maribão de Cabuco ferrou ele Com certeza O Gênero né Era Gênero E se não tiver gênero não vai não Era boeiro de nascença Tudo que fizer tem que ter gente Se não tiver gênero Incentivo tem que ser forte e força de vontade É Velhice não é tanto é a força de vontade né A força de vontade é maior né Com certeza ele tinha muito E a fé a pessoa a fé morre montanha né Com certeza Um homem que não tem fé não tem uma vida né Tem nada Encontrar a vida é esperança E o Cabuco tem que ter fé pra tudo na vida né É porque na verdade o Cabuco tem que botar Jesus Cristo em primeiro lugar e ter fé Com certeza Deus primeiramente É Deus primeiramente Pode acertar Jesus Cristo porque deixou Jesus né Que é o caminho à luz e a verdade Aí o pessoal hoje não quer falar muito em Jesus Vai ter que falar rapaz Com certeza É o caminho à luz e a verdade Se você tiver fé em Jesus dá tudo o que você quiser Deus está acima É Esse canal aqui quando eu fiz com dois dias eu sonhei Que ele ia bombar e ia fazer o maior sucesso Aí o pessoal me disseram né Criança não mente não né Escutou dizendo Dinha são bestas Isso aí vai desistir logo Aí eu disse logo aí Não diga nem quem foi que disse não Deixa pra lá Com certeza É o melhor É tanto que o canal vai fazer Vai fazer 10 mil Eu quero agradecer muito aos vaques Aquele de Santa Catarina São Paulo Rio Grande do Norte Ceará Maranhão Bahia Paraíba Pernambuco Não gostei todo gente Porque eu não lembro né De Minas Gerais Tem muitos seguidores E dos Estados Unidos É muitos países A gente está trabalhando lá os países É muito gente Seguindo esse canal Junho não É Edinho Mas com certeza com fé em Deus É com fé em Deus nós chegamos E vamos mostrar a cultura brasileira aí É mostrar Mundialmente né Aqui é cultura mundialmente né Não é só brasileira né A gente está agora Isso aqui é Tem você que é Negócio que a gente nasceu com isso Aí para encerrar Não é só a gente da Paraíba né É o Brasil inteiro É para encerrar essa parte Aí só quero dizer Porque eu tenho fé em Jesus E ele vai me dar o que eu pedir a ele Com certeza Ele está mostrando Já está com quase 10 mil inscritos Olha É difícil você arrumar inscritos Você está pensando que é fácil? É não Mas é difícil Tem cara que faz canal aí E se algum dia Se algum dia chega para mim e diz Mas vai que tu já conseguiu muito Está fácil Não está fácil não Eu me levanto 4, 5 horas da manhã Tem dia que eu saio dentro dos matos Que nem eu saio mais João do Ó Saio dos matos de noite De noite Chego em casa já quase 8 horas da noite Tem um ditado que eu Eu sempre acredito Deus na vida da gente A gente tem que esquecer dele Que a gente consegue tudo É rapaz Tem que buscar Botar Deus em primeiro lugar Não adianta a gente só pedir E ficar parado aqui Não é assim não A gente tem que buscar Ó Todos os dias eu tenho jumento para pegar lá Assim assim Eu saí de madrugada Fui em São Vicente Fiz um vídeo das cabras De Esqueci o nome dele agora Aí fiz um vídeo das cabras dele No início já está rolando já na internet Aí corri para cá Carreguei o celular Não foi onde se eu sei Já estou aqui já E só Deus sabe Quanto a gente dá para fazer né Se Deus quiser Para ele Para ele Vamos andar no jumento Jumentinho está Dando olé nos caras por aí Está dando olé Eu estou ouvindo Mas vamos pegar Se não der hoje Outro dia A gente está reta Para fazer outra É Para fazer outra brincadeira Para fazer um vídeo aí Para os inscritos aí É Aí gente se inscreva Se inscreva no canal Dinho Universo Que nós vamos pular para outra parte Aí gente Quem tem gente que diz Não pegaram a jumenta não Que nem fizeram com o touro ladrão Porque o pessoal não se inscreve Dinho Aí não vê o canal todo É Não vê tudo Mas se inscrever no canal Dinho Universo E ver os vídeos tudo em 1, 2, 3, 4, 5, o que der Porque você bota em par É porque se for botar vídeo com uma hora O povo não assiste não Não assiste não Eu mesmo não assisto Tu assiste? Não, não O tempo não dá não O cara vem almoçar Aí assiste 15 minutos Aí vai e se embora né Vem jantar Assiste 15 minutos Meia hora Aí vai dormir Está cansado depois de uma janta Vai ter que dormir É isso aí E aí gente se inscreva no canal Dinho Universo Para ver esses vídeos Valeu É Tu viu se aquela Aquela Está lá amarrada? Pronto Tá lire também É O Ano Pode subir Se Pode subir общем Mas é do pequeno Ano O Que É O O O Outro O Otro Otro daí Juan vai Aí eu Di É difícil para essas vumentas, né? É difícil para essas vumentas, né? É difícil para essas vumentas, né? Mas vamos tentar, né? Gente, para ver esses vídeos, se inscreva no canal Dinho Universo. E aí ele faz no vídeo dele? É um filme no outro. Olha lá, olha lá, olha lá. Passou agora um metro, né? Passou, passou, voou. Passou para cá, ó. E aí, pegaram. Só de fim, né? Da primeira ele foi, mas da segunda não vai não, viu? Passou. E a buraquila? Passou a linha feita ali. Tá para o carro, o medo tá pega. Bora. E aí, rasgou a cara? Rapaz, rasguei nada, rapaz. Deixa eu ver. Parada aí, parada aí. Deveu um cortezinho aqui. Deu um cortezinho, né? Hoje tu ia pegar, hein? Que sussara. E aí, Ronaldo, deu trabalho não? E aí, meu filho? Deu trabalho demais e foi perto, né? Achei que eu estou aí e desisti, viu? Foi de nada, rapaz. Deu sermos acostumados, viu? É, né? Deve ficar correndo bem cedo até de noite. Agora a jumenta, a jumenta não é mais difícil, né? A jumenta eu vi ela, do jeito. Tu viu, não foi? Saiu o dedinho, né, a jumenta aí. Aí, Ronaldo, quem botou abaixo? Maradona. Maradona viciada, né? É, o bicho é profissional, né? Maradona. Falou que pega aí agora. Aí. Ih, filha. Viu? Agora foi o resto. Agora tem que fazer um tratamento dele agora, né? É, mas é assim mesmo. Pra dar um descanso, né, Ronaldo? É. Ei, bora pra lá, beber água? Isso aí. Mas a jumenta não pegada, né? Não, a jumenta é boa, isso. Tem que ser outro dia, né? É, outro dia nós correndo ela, né? A dia tem que ser magenta pra fechar ela, né? É. Isso aí. Pode montar uns cavalos aí pra eu filmar vocês indo pra lá. Cadê o gibão, Ronaldo? O menino tá com ele ali. Sim. Tá aí, bicho. Bora lá, viu? Bom, já cheguei lá, viu? Chega, toma aqui. Chega. Chega. Aê, pega lá o jumento. Falta jumento, né, Júnior? É. Mano, naquela hora o cara... Ajuda ali, pô! Só a presença da sua vida, Júnior. Põe sua presença, Júnior. Valeu, mano. Ô, Dimo. Aí pronto. Esse aqui é o seu jumento, né? É, esse aqui. Porinho de jumento. Porinho de jumento, né? Aí tu vai fazer o quê? Vai vender ou vai trocar? Tem um cara interessado nele ali. O cara tá com um jumento regraúdo. Moura-se carroça com o terrador. Aí quer trocar. Mas eu vou dar uma negociada mais aí, né? Esse é bravo. Tu tem soltado no mato novinho, né? Pô, eu soltei no início do ano. É um porinho. Eu apanhei ele por cinco, meio de idade, a patada da jumento. Pô, isso aí. Aí soltei aqui pra crescer mais, né? Peraí, não conhece aí que ele é bravo. Isso aí. A jumento tem uma qualidade muito boa, ele vai crescer muito ainda. Tem muda ainda não. Agora essa jumenta ninguém pega fácil, não. Não pega? Não, jumenta... É arisca mesmo, né? Jumenta é ariscadinha, é. Arisca. Também um bocado de carreira aí ela. Tu disse que até Neto veio, foi? Mas Romarco não pegava, não foi? Foi. Neto de Rondô, Romarco veio. Era uma carreira aí, pegaram o filho dela, mas não pegaram ela não. Ela não pegaram não? Não pegaram não. E eu acho que é difícil pegar ela. É, ela dá uma carreira boa. Resistente, ela tem resistência. Resistência. Peraí, pegaram o jumentinho. Agora falta só uma jumenta. Quem sabe o que é carreira de jumento, sabe o que é resistência. Ela sabe correr nos pau. Aí vamos ali mandar os perigos cabuxar uma boia ali, ver que eles puxam, né? Vamos ali. Tem um rapaz ali que eu acho que ele dá uma... pra lá. Vai mandar ele pra lá. Vai dentro, vai dentro. Vai lá agora. Oi, Romarco. Estou no canto de carreira, não foi? Cadre? Jumenta é andador. Por favor. Fuzinho. Ei, mas essa jumenta dá trabalho pegar. Ai dá trabalho, não vai? Jumenta? Sim. Jumenta é boa. Que ótimo que ele. Ela era arisca, né? É, arisca. Nós dimos nove copos pra pegar ela. Foi na primeira... Aí ela veio de jorzeirem fugindo, pulindo assim? Eu veio de barra de canoa. Barra de canoa. Isso não foi barra de jorzeirem não? Não. Barra de canoa. Barra do batê, canoa, né? É. Ela veio fugindo lá pra cá, por onde seca? Não, nós entreguemos lá e eu trouxe pra cá. Mas qual foi o canto que ela veio pulando, que ela veio pulando seca e correndo atrás? Ela, nós corria nela lá perto de pé da lavrada, dizia que ela vinha pulando seca lá pra cá, a gente chegava aqui e voltava de novo. O bar caminhão dela é ruim, nós passemos o sábado o dia todo, com a baitita lá aqui. Tá forte aí pela lavada? Foi. E fomos embora. Não pegamos nesse dia não. Ela é boa, ela é boa. Mente João doou a Javinheta pra ela. É gente novo, como a gente tá feijinho. Neto? Neto. João Marco, né? É, só não veio seu João. Veio Doda. A Javinheta dela não veio aqui? Não pegado não. Pegado não. A Javinheta. Andado por ali, dando umas carreiras nela, mas não pegado não. Pegaram um jumentinho. O filho dela. Mas ela mesmo é difícil, né? Ela não pega não. Só com dedinho, né? Segundo a equipe toda, né? Na verdade, não é um só de pega, é tudinho, né? É tudinho, é. Maradona pegou o jumento ali, mas porque ajudaram, né? Fechado pra um lado, fechado pra outro. Os homens lá são cobras, viu? É, né? O que tá dizendo é tu. Eu conheço, eu conheço a inféria lá. Ei, mas eles vêm, né? Não, mas a gente tá pra eles vim, né? É. Vamos pegar essa jumenta. Jumenta da Barra, né? Jumenta da Barra, eles já conhecem. Ah, ela é tua, é? É minha. Pela. Não, a gente pegava, vivia roubando um roçado lá, o caba deu a gente. Aí ali o jumentinho tá aí. Ah. Ela comia nas vazantes dos cabas, aí os cabas devem mais ficar pegados. Essa é a receita pra lá seca, né? É. Passinho seca demais. Agora aqui no passinho junto tá seca de bote. É, seca de novo filho de arame, né? Novo filho e faxina, né? E faxina, né? Ela fica só roda, olha. Pai, tu viu ela alguma vez? Tem no vídeo, eu vou olhar direitinho. Tu vai? É boa. Tu vai, é pequena. É o tamanho da chumeta. Tá bom, pois valeu. Beleza. Um abraço, viu? Valeu. Que aí, Ronaldo? Que aí, Ronaldo? Tá pronto? Beleza. Beleza. Essa criança dela aí, ó. De Maradona, né? É ele mesmo. E aí, Maradona, faz aí um versinho aí só pra gente enfeitar o final do vídeo. Sim, eu vim aqui em junho, vim sem nenhum desespero. Chamar pra correr um jumento, disse que tava em primeiro. Mas foda essa qualidade, pode chamar que eu não tenho medo. Ae. E só acompanha, vê se quer. Acompanha, Ronaldo. Bora, Ronaldo. Não, não. Mais outro, mais outro. Bora, meu amigo. Um dos veteranos mesmo, diga-lhe que aborador. Não, não vou te aboriar quando é com uma disputinha, né? Diga-lhe que aborador. Virou avô. Virou avô, eu. Virouzinho, rapaz. Vizinho, rapaz. Tem um soldado dele. Ei, diga-lhe que aborador. Não tem nenhum nó aí? Não, eu faço de cabeça, né? Decorador do outro não. Aquela ali é dele, eu faço os dele. Eu faço o tempo. Isso aí. Então bora, vamos lá, faz uma aí. Não, deixa lá. Faz a jumenta que vocês não pegaram. Faz a jumenta que vocês não pegaram. Ah, pode. Já tô... Já tô... Esquentou o sangue já, né, Ronaldo? Tô esquentando, Alju. Se inscreva no canal de Universo, deixa o like e compartilha os vídeos.